O alargamento da escola a tempo inteiro até o nono ano está a dividir opiniões. O tema foi alvo de um debate, uma formação promovida pelo Sindicato dos Professores da Madeira. Há mais de 20 anos a Madeira foi pioneira. Importou da Califórnia um sistema que pretendia dar mais oportunidades a quem mais precisava. Chamava-se Escola a Tempo Inteiro. Por todo este projeto teve também esta premissa de dar melhor alimentação, criar mais condições para que os alunos estivessem na escola. E finalmente, o terceiro pressuposto fundamental era dar a esses jovens aquilo que eles não podiam ter. Acesso à informática, que não tinham possibilidade, aprendizagem de uma língua estrangeira, livros de escolherem as escolas. Foi assim que sendo construído uma lógica de protótipo, portanto fomos criando uma escola, fomos vendo como é que funcionava, duas, três, quatro, analisando as práticas de referência, utilizando as práticas de referência, até que o modelo se assumiu por si. Dez anos depois, este modelo foi estendido ao continente. E em 2004, na Madeira, foi feita a primeira avaliação à escola a tempo inteiro. E as conclusões tiveram mais prós que contras. Encontrei um parque escolar muito bom, mas também encontrei muitas escolas ainda com muitos problemas, na altura ainda havia. Alunos, verifiquei que efetivamente a nível dos espaços do campo, das zonas rurais, os nossos alunos tinham também acesso a outras atividades que se não fosse com a escola a tempo inteiro não teria, verifiquei que as cantinas também tinham capacidade para fornecer o tal apoio social que era com a atribuição de um almoço, do lanche. Basicamente, na altura, a conclusão, digamos, foi que realmente a escola a tempo inteiro era algo positivo. Passadas duas décadas, nem tudo é tão claro. Há que fazer uma análise. Por coincidência, recentemente surgiu a possibilidade do alargamento ao ano anuário. Mas o SPM acha que é importante refletirmos sobre aquilo que temos feito ao longo destes vários anos. Já há mais de 10 anos que a Madeira tem escola a tempo inteiro. A Madeira leva 10 anos de avanço em relação ao continente. Estão a surgir muitas dúvidas lá no continente, estão a surgir muitos problemas e aqui também há alguns. As crianças precisam absolutamente do tempo próprio da infância, do tempo próprio da brincadeira solta, da brincadeira sem regra, sem horário, sem programa, sem currículo, sem avaliação. Quando se alarga o tempo de jornada na escola, no modelo português, infelizmente o que se faz é estender o tempo da escola. Hoje o que encontramos são crianças de 5 para 6 anos, desafiadas logo a estar na escola, com 7 horas por dia, às vezes 8 horas por dia, mais do que o tempo de um adulto, dedica à profissão e ao trabalho. E, portanto, a manifestar um crescente desinteresse e desmotivação pela escola, pela aprendizagem escolar, já que o desafio aqui era construir melhor escola, não mais escola. O sindicato dos professores acredita que é preciso lançar sementes para o futuro, sobretudo quando é intenção do governo estender a escola a tempo inteiro aos alunos do segundo e terceiro ciclo do ensino básico. 20 anos depois, eu acho que é tempo de dizer, bolas, o caminho não é por aqui, o caminho não é por aqui. No momento em que se prevê o alargamento a algumas mais dezenas de milhares de crianças, nós estamos a falar de infância, de infância até o final do nono ano. E as crianças não podem estar duas manhãs, duas tardes sozinhas, ou na rua, ou num apartamento. O desacompanhamento é o pior dos modelos educativos. As famílias trabalham, muitas das que não trabalham, não estão qualificadas para fazer este acompanhamento das crianças. Não vejo problemas em que a escola se suma. Agora, não é na verdade mais escola. A carga curricular deles é muito maior. E, portanto, eu não vejo com maus olhos, confesso, não vejo, desde que, como no caso daqui, a opção seja das famílias, ou seja, cada família tem o direito de achar que o seu filho deve ou não fazer a escola a tempo inteiro, mas eu não vejo com maus olhos, porque, sinceramente, há oportunidades que podem ser abertas para os jovens e há alguma capacidade de um melhor enquadramento de algum desse tempo dos jovens. Oficialmente, o Sindicato dos Professores da Madeira ainda não manifestou uma oposição pública sobre o alargamento da escola a tempo inteiro ao nono ano. A formação que esta sexta-feira e sábado está a decorrer na sede do Sindicato vai servir para debater a questão. Pelo caminho, ficaram algumas opiniões, já que o mau tempo deixou alguns dos convidados em Lisboa.